É tão bom ser pequenino, ter pai, ter mãe, ter avós, ter esperança no destino e ter quem goste de nós. Ai, caixa-se em Manuel, caixa-se a graciosa ideia de Jesus naquela ideia, a traquinar-me um fulgão. És morninho de pele, como foi o Deus menino, tens um esmo-lhar divino, ai que saudades eu tenho, em não ser do teu tamanho, é tão bom ser pequenino. Os teus dedos delicados, dessas tuas mãos inquietas, lembram-me das pergoletas, as tuas charmes selvados. Fui como tu, sem contados, também já ouvi-vos lores. Vem cá, falemos a só, de um caso sentimental, que eu vou dizer-te que vale ter pai, ter mãe, ter avó. Ter a voz afirmo que eu, por duas imagens minhas, é ter relíquias velhinhas, e ter mãe é ter o céu. Ter pai assim, como o teu, que te dá o pão e o ensino, é ter sempre o salapim, e o luar com o roxo e nós, quis triunfar, como os heróis, e ter esperança no destino. Tu sabes o que é esperança, o sonho, a luzão a pé, sabes lá o que isso é, minha inocente criança. Tu és fonte da puxância, eu rio, estou à voz, eu sou o ânimo do após, ai que saudades, que saudades. Agora sou eu, a gente, a fazer maldade. E ter quem goste de nós, a gente, a fazer maldade. E ter quem goste de nós.